Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo gravar gameplay pra vocês aí galera, com essa Grey R15 aí, casquinha absoluta, rapaziada, nossa senhora, comecei bem aqui galera, galera, pra quem não me conhece, satisfação, sou de vidro, seja bem vindo ao meu canal aí, tô resfriadaço rapaziada, não sei o que tá acontecendo comigo, já faz uma semana que eu tô desse jeito, velho, o jogo tá estranho, tá diferente, velho, ah, já sei o que que é, peraí galera, o Tom mano, ele mexe nas configurações todas, tá ligado, aí pra jogar com a configuração dele é complicado, velho, botar minha acessibilidade aqui, pronto, vamo lá, galera, essa conta não é minha, eu tô jogando na face americano, essa conta é do Negan Games, o canal dele tá na descrição aí rapaziada, me desculpe aí rapaziada, por essa voz zoada aí cara, e eu, se eu espirrar, tossir alguma coisa assim, eu tô resfriado, minha garganta tá zoada mano, então né velho, já sabe, mano, eu gravei com a bereta mano, infelizmente, o vídeo com a bereta ficou travadaço cara, gravou muito mano, era o Shadow Play que deu problema cara, no meu, no meu vídeo, se vocês quiserem, eu gravo com a bereta de novo cara, arma muito linda, muito linda mesmo, ah, safado, vamo lá galera, vamo lá, se inscrevam no canal do Tom aí galera, se não for inscrito aqui também, se inscreva aí rapaziada, não se esqueça de deixar seu like aí, seu like é muito importante pra mim velho, vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que cês tão achando dessas armas aí, absolute power galera, pra quem não viu ainda, eu gravando com a bereta, mas tá no final desse vídeo aqui velho, a bereta RX, mas primeiro assiste esse aqui velho, parece que o som do jogo aqui desbugou pra mim velho, parece que tá desbugado, eu não sei se é por causa do, como é que eu posso falar, só por causa do, da VPN que eu uso, tá ligado, eita deu três PC, meu amigo, eu tô no bando muito velho, acabei de acordar também né velho, esfriado aí, o pessoal fica debilitado, opa, peraí, cadê mano, eu vi gente ali, não é possível, abaste, eu não escutei esse cara atrás de mim velho, que merda, mano, essa arma é muito linda velho, eu tô apaixonado nessa arma velho, a bereta é mais linda ainda velho, a leve up tinha que dar um jeito de trazer isso pro BR velho, na moral, claro, tirando as melhorias né velho, pô mano, tentando dar HS aqui tá foda velho, caraca, aquele Davi tá ali até agora velho, que cara safado mano, vou matar ele mano, quero matar esse cara velho, ah lá, safado, espero trocar tiro com os outros velho, russo pilantra, russo pilantra não, americano pilantra velho, opa, peraí dozeiro, é assim não, vamos lá tentar matar ele velho, se eu jogar uma granadinha no pé dele lá eu mato ele hein, errei a granada, foda que não tem como subir aqui velho, pra pegar ele velho, ele não sai dali tá ligado, seria bacana se eu morresse e der se respaw lá velho, aí seria bacana, não, solta aí o porra, eita jogo, eita jogo, faz que eu boto outro dozeiro pra mamar velho, bora mano, bora que dá tempo de, tentar matar aquele safado ali velho, vai acabar o gameplay, eu não vou conseguir matar ele velho, ah eu vou subir aqui pra matar ele, ah não dá, dá dá né velho, só que, vou ficar muito exposto ali velho, ah Pierre, cadê o Pierre, ah de novo brother, essas boinas são maneiras velho, penazinha show, meu amigo velho, galera, vou fazer uma parada com vocês velho, se esse vídeo aqui, pegar 500 likes hoje, eu solto o vídeo com a DP 12 velho, se esse vídeo pegar 500 likes, hoje ainda, eu solto o vídeo com a DP 12, é, absolute power, tá ligado, mano, aponta o dozeiro na sala velho, WTF mano, só tem dozeiro e camper aqui brother, tá doido, boa de vidrim, boa, fazer 40 aqui não tá bom, toma, toma HS, meu amigo, mano, eu não escutei esse cara velho, meu amigo, eu não escutei esse cara velho, eu não escutei esse cara velho, acabou, galera, essa foi a gameplay de hoje, eu espero que vocês tenham curtido, se eu bater 500 likes hoje ainda, eu solto o KDP 12 pra vocês galera, só depende de vocês, daqui a pouco eu vou estar abrindo uma livezinha aí galera, quem quiser assistir, será bem vindo, se não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma passadinha lá no canal do Nigan Games aí também, que vai estar na descrição, e é nóis galera, beijo do gordo pra vocês, caralho de 82 HS velho, e foi!